Gente, acabei de chegar, fui lá na loja, essa que abriu aqui na minha cidade, Montreal, Moda e Casa, e uma outra loja que abriu também, que é tudo por R$20,00, vou mostrar primeiro o que eu comprei aqui da Montreal, e já mostro esse aqui de R$20,00 pra vocês, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês, essa loja que abriu hoje na minha cidade, aí eu vou mostrar aqui, comprei esse tapete aqui, é tipo uma passadeira, assim, ó. É uma passadeira, tá vendo, ó? Bonita, né? Muito bonita. Comprei essa passadeira, comprei... Ah não, esse aqui é das lojas americanas, que eu fui na Americanas também, que a loja é praticamente em frente às americanas aqui da minha cidade. Aí comprei, meu filho tava precisando, que cueca nunca é demais, né? Aí, gente, eu tô padronizando as cuecas aqui de casa, porque é muito homem, muita cueca, e eu estou misturando todas as cuecas aqui, tá? Só esse meu filho aqui mais novo, que é mais magro, mas o meu mais velho, meu esposo, tem o mesmo corpo. Aí eu misturo as cuecas de todo mundo. Aí esse aqui do meu filho, aí eu falei pra ele, vou padronizar, uns cueca azul, a outra preta, e os outros é cueca colorida. Aí pro meu filho eu comprei essa cueca aqui, cueca box, que fala, né? Aí ele quis toda preta, então cueca do meu filho mais novo é toda preta. Tô padronizando as cores agora. Aí comprei chinelo, comprei esse chinelinho branco aqui pra mim, comprei pro meu esposo e pro meu filho. Aí, vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, comprei essa camisa aqui, é, ai gente, tá difícil gravar aqui e filmar ao mesmo tempo, gravar, tá difícil gravar e, aqui ó, comprei essa camisa aqui, polo, é, pro meu esposo, tá vendo? Camisa polo, tá bonita, né? Comprei essa camisa polo também, é, pro meu filho. Bonitinha, né? A qualidade, assim, boa, gente, mas é uma loja, assim, eu achei bem interessante, que é uma loja popular, gente, com preço, com os preços bem legais. Aí, acabou. Aí, aqui é americanas também. Aí, aproveitei, deixa eu tirar pra lá, fui nas lojas americanas e que a gente faz nas lojas americanas, quando a gente vai lá em primeiro lugar, compra chocolate. E, comprei também, nunca usei o shampoo da Pantene, gente, é a primeira vez. Aí, comprei esse aqui, cabelo longo forte, meu cabelo tá bem comprido e comprei pra experimentar esse aqui da Pantene. Eu acho que da Pantene eu nunca usei, não, já usei de Oceve, é, de outras marcas, mas da Pantene eu não tô me recordando. Comprei Pantene. E aí, inaugurou uma outra loja aqui na minha cidade também, que é uma loja de, tudo por 20 reais, gente, tipo assim, sabe? Aí, esse aqui é um boné que meu filho comprou, que ele já tá até usando um boné. É, comprou esse reloginho também, 20 reais, comprou, ele faz educação física, não, ele faz academia, né? Comprou essa bermuda aqui também. E eu comprei pra mim, dom de casa é assim, né, gente, não compra nada pra ela, mas pra casa. Comprei esse joguinho aqui, que eu achei bem interessante, é um jogo americano de sete peças, que é pra mesa de seis cadeiras e vem um trilho. Você dá cor bem clarinho, né? Muito bom. Então é isso, gente. Isso foi as comprinhas de hoje. E eu gravei lá na loja pra vocês da Montreal. Que eu consegui gravar, gente, que tava bem cheio. Tá? E vou mostrar agora pra vocês, tá bom? Não é pena não. Ai, que bonito isso aqui. E aí? E aí? Estou bem a ver se. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí